Se você quer fazer faculdade, se o seu sonho é entrar na faculdade, mas você não tem condições de pagar, esse vídeo aqui é pra você. Eu vou te falar nesse vídeo o que eu fiz e como eu fiz pra conseguir a minha bolsa de 100% pelo ProUni, Programa Universidade para Todos. Primeiro vamos explicar o que é o ProUni. O ProUni é o Programa Universidade para Todos, criado pelo governo federal. Ele concede bolsas integrais, ou seja, de 100% e bolsas parciais, de 50%. Lembrando, o programa é destinado apenas a faculdades privadas, a universidades privadas. Universidades públicas é outra seara que a gente vai tratar em outro vídeo. Agora nós vamos falar apenas sobre o ProUni. Outra coisa importante, a gente não vai politizar esse vídeo. Eu não quero saber quem criou o programa, quem deixou de criar, se é bom, se é ruim, se é de direita, se é de esquerda. O que a gente vai falar aqui é que é um programa que pode conceder uma bolsa, que você vai conseguir uma bolsa pra entrar na faculdade. Pra passar no ProUni, existem alguns requisitos que eu vou te passar nesse vídeo, então anota aí. Primeira coisa que é muito importante você saber, né? O ProUni, pra você aplicar pro ProUni, você precisa ter feito o Enem mais recente. Isso quer dizer que agora, por exemplo, agora nesse ano que nós vamos ter o Enem de 2020 em 2021, você tem que fazer o Enem mais recente, que vai ser esse, que vai ser aplicado em 2021, pra você se inscrever no ProUni 2021. E assim que você receber a sua nota do Enem, né, depois que você faz a prova, saem as notas, obviamente, vão abrir também as inscrições pro ProUni logo em seguida, e aí você pode aplicar, né, com as suas notas ali, pras bolsas disponíveis. Essa primeira etapa, ela é toda feita pelo site, tá? Você só vai realmente até a instituição depois que você passa. Ah, e uma coisa importante, a sua nota, ela não pode, a sua nota do Enem, ela não pode ser inferior a 450 pontos. Se você tirar menos que isso, você não consegue aplicar pro ProUni. Outro requisito do ProUni é que pra participar, você não pode ser formado em ensino superior, tá? Então você tem que estar ali realmente saindo do ensino médio, né, você nunca entrou na faculdade, ou então até mesmo depois que você já terminou o colégio, passou muitos anos, você não entrou na faculdade porque não tinha condições, faz o Enem e aí tenta o ProUni. Mas se você já tiver uma formação, não dá pra tentar a bolsa novamente. Agora vamos pra questão da renda, tá? Se você for tentar bolsas integrais, ou seja, pra você não pagar nada, bolsa de 100%, a sua renda por pessoa na sua casa não pode passar de um salário mínimo e meio. E se você for tentar as bolsas parciais, que são as bolsas de 50%, a renda por pessoa na sua casa não pode ultrapassar três salários mínimos. Então isso é muito importante você analisar, porque se a sua renda ultrapassa esses requisitos, quando você for comprovar suas informações bancárias e ultrapassar esse valor, você vai perder a bolsa. É algo realmente muito sério. Eu me lembro, eu estudo na Universidade Católica de Brasília, e quando eu consegui a minha bolsa, eles pediram extratos bancários de todos os membros da minha família, e quem não tinha conta na minha casa, eles pediram pra fazer um documento atestado em cartório de que não tinha conta, de que não tinha movimentação bancária. Pra vocês verem que eles realmente levam isso muito a sério. Então você não pode realmente, ah, vou colocar aqui pra ver o que dá. Eles vão te exigir diversos documentos. Se eles descobrirem que você não está autorizado a conseguir aquela bolsa, mas mesmo assim está tentando, você pode até mesmo perder a oportunidade de conseguir a sua bolsa. Então realmente não vá se você não estiver cumprindo com os requisitos. E tem outros requisitos também do programa que estão bem claros lá no site, estão bem explicados lá no site. Eu vou deixar o link pra você aqui na descrição. Entra lá e dá uma lida. É muito simples, tá? O site do ProUni é bem claro, bem objetivo. Vai lá e tira suas dúvidas. Agora vamos lá. O que eu fiz pra conseguir a minha bolsa de 100% no ProUni? E se você pegar essas dicas que eu vou te falar agora, eu te garanto que você também pode conseguir, tá? Porque deu certo pra mim, eu saí da periferia, gente. Estudei minha vida toda em escola pública. As pessoas entravam armadas na minha escola. As pessoas usavam drogas na minha escola. Tinha gente de todo tipo na minha escola. Mas eu consegui, tá? Não, saí da periferia até hoje, moro na periferia. Não tem esse negócio. Vamos lá e anota as dicas então pra você também conseguir. A primeira coisa que você tem que fazer, acho que esse é o primeiro passo. Você tem que escolher a faculdade que você quer estudar. Pensa numa faculdade. Você fala, cara, essa é top, eu quero estudar nela. Meu irmão, então coloca no papel. E aí a segunda coisa que você faz é verificar o curso que você quer fazer e verificar no próprio site daquela universidade quais foram os resultados dos ProUni dos anos anteriores. Que aí lá vai mostrar quanto que o Fulano, o Cicrano, o Beltrano tiraram pra conseguirem a sua bolsa. Eu fiz isso e, gente, eu baixei tanto o edital no meu computador que vocês não têm ideia. Baixei o edital de resultados anteriores pra ver quanto que as pessoas tinham tirado pra conseguir a bolsa de 100%. E eu falei, cara, eu tenho que focar nessa média que eu preciso tirar essa média no Enem. Segundo lugar, né, o primeiro lugar é você olhar a faculdade e o curso que você quer e verificar quais foram os resultados anteriores. E em segundo lugar, você tem que traçar um planejamento pra estudar e conseguir aquela média. E aí dentro dessa dica, eu te indico a fazer simulados pra você ver como que tá o seu nível, tá? De como que tá o seu nível ali. Você pode fazer simulados na internet. Eu vou deixar o link de um simulado aqui pra você fazer. E ele vai te dar quanto que você tiraria no Enem se você fizesse o Enem hoje. E nesses simulados, você vai medir a sua... Você vai medir a sua capacidade realmente de chegar no dia da prova e fazer uma boa prova. E eu vi que eu tava muito mal, gente. Meu ensino foi muito ruim. Tinha dias que eu não tinha aula. Tinha meses que eu passava, sabe, semanas sem aula. Eu tinha poucas horas de estudo. Estudo bem complicado. Eu moro na cidade de Águas Lindas de Goiás. Então é uma cidade bem complicada. E aí o que eu fiz, cara? Eu pensei o seguinte. Bom, já tem um ano e meio que eu saí do terceiro ano. Já esqueci muita coisa. E eu tenho seis meses até a próxima prova do Enem. Então eu criei um planejamento de seis meses com as matérias que eu iria estudar todos os dias pra que eu tirasse a média que eu precisava pra cursar a Publicidade e Propaganda, que era o curso que eu queria lá na Universidade Católica de Brasília. E eu lembro que a média mais ou menos que eu precisava tirar era 670, 680. Não, e eu lembro que as médias que eu tava tirando no simulado estavam abaixo disso. Então eu tava péssimo, eu precisava melhorar. E aí o que eu fiz? Eu saí do trabalho. Eu tinha um dinheiro guardado. Eu não tô falando pra você fazer isso, tá? Pelo amor de Deus, o que eu fiz? Você não precisa sair do trabalho. Você pode se organizar. Mas eu achei que era viável porque eu tinha uma poupança. E aí eu peguei minha poupança, saí do trabalho, fui fazer um pré-vestibular, um cursinho pago primeiro, um cursinho medicina pago. Eu tinha um dinheiro guardado. Fui fazer esse cursinho pago. Depois o dinheiro acabou. Fui fazer um cursinho gratuito, um pré-vestibular gratuito. E passava o dia todo na biblioteca. Então eu estudava, fazia exercícios, fazia redações. E eu sabia que o meu diferencial ia ser na prova de linguagens, tá? Ciências da natureza e matemática eu ia mandar mal. Eu sabia disso. Então foquei na prova de linguagens. Eu queria realmente acertar a grande maioria daquelas questões e tirar uma excelente nota na redação. E é muito ruim, né, gente? Você passa ali diversos anos, mais de 10 anos da escola, e aí você tem que recuperar tudo que você não aprendeu em 6 meses. Foi o que aconteceu comigo. Pode ser o seu caso também. Não se sinta mal por isso, tá? Acontece. Mas enfim, em 2015 eu fiz o Enem, e aí eu consegui tirar a média de 670, 660, 670, que era o que eu precisava. Eu apliquei para a Bolsa de Publicidade e Propaganda, só que eu consegui a Bolsa, mas me ligaram falando, olha só, Kessler, não abriu turma, não teve alunos suficientes. O que você pode fazer é aproveitar a sua Bolsa no curso de jornalismo, e aí depois você tenta mudar para o curso de Publicidade e Propaganda aqui dentro da universidade. A gente vai viabilizar uma forma de isso acontecer. Bom, o que aconteceu? Na primeira semana eu aceitei, obviamente, eu não ia perder a Bolsa, mas na primeira semana do curso de jornalismo eu me apaixonei. Eu vi aquelas disciplinas que eu ia estudar, eu comecei a entrar naquele mundo do jornalismo, fui nos estúdios de TV e rádio, falei, cara, é isso, eu não quero mais publicidade, eu quero jornalismo, e essa é a minha vocação, é a minha paixão. E, felizmente, gente, felizmente, eu estou me formando agora em dezembro de 2020, eu me formo em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, pela Bolsa do ProUni. Tudo isso graças a um empenho, graças a um esforço que eu apliquei, seguindo esse passo a passo que eu falei para vocês, tá? Uma coisa que é importante, gente, não existe planejamento perfeito, tá? Se alguém vem um youtuber aí e fala, olha, eu tenho um planejamento aqui de estudos que é matador. Cara, o que é bom é o que funciona para você. Se você fala, cara, eu só consigo estudar três horas por dia, tá bom, estuda três horas. Daqui a um tempo você acostuma e você vai estudar mais, depois estudar mais, enfim. Vai no seu ritmo, no seu tempo, desde que você realmente consiga cumprir com o seu cronograma. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando como que eu montei o meu cronograma e o que eu fiz para cumprir com o meu cronograma, né, porque o mais importante do que fazer um cronograma é cumprir com ele, deixa aqui nos comentários. Faz um cronograma, Kesley, e aí eu vou fazer um vídeo explicando para vocês como que eu fiz esse cronograma de estudos, tá bom? E é isso, gente, eu realizei esse sonho, vou me formar, não paguei nada na faculdade, você também pode chegar lá. Acredite, acredite em você, você também pode chegar lá. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, não tem problema, eu vou entender. Deixa um comentário aqui também sugerindo temas novos para a nossa nova fase do Estudante Online. Se inscreve também no canal porque aí você não perde as atualizações dos vídeos que vão saindo por aqui, tá bom? Eu sou o Kesley, esse é o Estudante Online, até o próximo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho